E aí pessoal, hoje estamos por aqui, com as carreiras brigando Os três brigando Outro se embora, pode entrar de pé de coisa Brigar lá, estão brigando ainda Olha o outro pulando De duas pontas e de quatro pontas brigando Está lá, está ainda brigando Como hoje maisceu chovendo por aqui, eu não tive tempo de amarrar elas Aí deu essa estiada hoje à tarde Aí eu aproveitei para vir dar uma pastorada nelas aqui Aí os carneiros estão ali em cima, roxinho e roxedo Rio Preto e Moreno está aqui mais embaixo E elas estão por aqui, como começou os períodos das chuvas por aqui Aí a gente já aproveita para dar uma pastorada Que tem pasto sobrando em todo canto Aí para deixar amarrada assim eu não deixo mais não Só se eu deixar aqui, mas é necessário eu ir em casa e estar aqui olhando direto Mas não acostumo mais não a deixar elas aqui e ir embora para casa não Tenho medo de vir um cachorro, alguém levar Aí eu estou por aqui dando uma pastorada nelas E aproveitando esse céu azul aí que saiu Aquela ali pegou ali dentro da hora que eu cheguei e está ali dentro comendo Essa daqui ainda ia ficar abusando, catando coisa por aí Mas aquela que pegou ali dentro é a mãe do borreguinho preto A borreguinho preto vai fazer 30 dias ainda, está uma coisa linda Coisa linda o borreguinho está Depois a gente vai estar vermifugando já a ovelha Já vai precisar já Que é para quando ela for pegar a cria Já vai pegar a cria vermifugada Para não estar precisando medicar ela Olha lá, já é um borreguinho fidel 30 dias vai fazer esse borreguinho Aí já vermifuga ela, que é para quando ela for pegar a cria Já está vermifugada Não tem esse negócio de estar aplicando injeção nela Quando ela estiver com um bucho grande já Já é buchuda Já vai pegar a cria vermifugadazinha Já evita os vermes Estar maltratando dela E dar a cria Ela fica andando, fica se enganchando Fica tirando a outra do canto dela Ai, comendo Fica só bagunçando esses três Se tudinho fosse igual aquela ali Pegasse num canto assim e fosse embora Só comendo, comendo Mas sempre tem que ter alguns que Parece tabuchuda, né? Mãe não está não Essa é a mãe desses dois aqui Desse branquinho com preto Do aquele pretinho lá da frente Branquinho com preto também Esse pretinho do meio É fio dessa preta aqui Tudo fio dos carnês de quatro pontas Esses três E outro roxinho que tem ali atrás A perna dele lá Aí, pessoal E as ovelhas estão revirando aqui O mato todinho, viu? Olha Olha a bola de capim da beleza Já estão Estão virando tudo Os carneirinhos estão ali Roxinho, roxido ali em cima Eu gosto Eu gosto, pessoal Eu gosto de Gosto de botar os bichinhos Para comer fora Assim que Ele se distrai demais Porque o bichinho fica só Só preso dentro de uma casinha O bichinho tem que viver a vida dele um pouco também No mato, no campo Se distrair Vai brincar Chega Tá bom animal O bichinho tem que se distrair, né? Que se diverte muito Ajuda Ajuda muito O crescimento do animal Essas brincadeiras deles, né? Para quem não sabe Essas brincadeiras deles aí Ajuda 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 demais O desenvolvimento deles Demais mesmo Vou agachar o V aqui Pessoal, já estou mais aqui na beira da pista Tem a uveia parida ali Abo tem roxinho Mais a outra uveia preta lá na frente A roxinha ficar abusando ela Para ela entrar no cio, né? Logo Já era para ela ter entrado Tá aqui, ó, tudinho Comendo Aproveitando o pasto verde, né? Tem que aproveitar Embarrei tudo aqui pertinho Tá aqui na sombra agora Sentado na pedra Essa daqui já não quer comer mais Vai encher o bucho Aquela também Tá comendo só as carneiras agora Lá embaixo Olha Bichão, mamãe A veinha está aqui E eu Cadê o bichão? Ela ali O bichão também veio Ó, o bichão veio ajudar também Tudo por aqui Aproveitando o solzinho, né pessoal? Porque hoje Foi chuva a manhã inteira Nem limpei o canto dos bichos Só fui Botar ração e pronto Porque a ração já tinha ficado pronta Né? Com a maniva Botei ração e palma Aí Só fui botar ração e palma e pronto Nem limpei Aí eu vou limpar os de tarde, né? Quando a gente descer daqui Agora olha que pá de ponta bonito Pessoal, esse carneirinho tá ficando, ó Olha Ficando bonito demais, ó As pontas dele, ó Aquela ali de quatro pontas Hum Esse pretinho já tá saindo duas Eu acho que provavelmente Ele não vai sair as outras duas Eu acho que vai ficar só duas mesmo É o feio Só que eu acho que as pontas dele Meio estranhãzinha Mas possa ser que saia as quatro, né? O roxinho tá lá dentro do mar Parece sendo um búfalo Já pastorei umas ovelhas, né? Que nem vocês viram Já trouxe elas Prendi as ovelhas Já botei ração Os carnêdos tão ali Agora tô aqui Ajeitando a raçãozinha aqui pra Pra rio preto morena Já botei A manivazinha Um farelinho Já tô cortando Uma palmazinha aqui pra eles O roxinho e o roxedo Não vou botar palma hoje Eles tão molhando demais a casinha Né? Porque a palma tem muita água Né? E eles comem muita palma O roxinho e o roxedo Aí Mija demais E como tá meio churroso por aqui Eu não vou Tá colocando palma pra eles hoje Não Aí Vocês sempre vê A gente Buscar palma Mas nunca vi Fazendo a ração aqui Cortando Né? Corta mais miudinho Sabe? Hoje é só pra eles Vem Porque a gente Corta miudinho Em modo Os burreguinhos Pequeno Né? Tem cuidado No dedo Se não O dedo vai Nessa hora Vai servir uns dedinhos Pros carneiros E assim é E assim é A ração deles Uma palmazinha Uma manivazinha Quando A gente não tem Não tem capim Né? Essa ração Nos ajuda bastante Palmazinha Ajuda a gente Ajuda a gente Com mais Terminada a ração Agora é só Romina Problema... Isso aqui é mais trabalhado. Eita, escumando, é? Tá finalizado mais uma tarde aí, os carneiros tudo aprovando aí a raçãozinha, ó. Beleza? Valeu! Até o próximo! Tchau! Tchau!